Olá, o Ministério da Defesa é responsável por manter a segurança e a soberania do Brasil, mas não é essa a única missão. No NBR Entrevista Especial da Semana da Pátria, vamos conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido nessa área. Quem conversa com a gente é o Ministro da Defesa, Jacques Wagner. Ministro, muito obrigado por receber nossa equipe. Ministro, qual que é a importância do Ministério da Defesa para o Brasil? Primeiro, queria cumprimentar você, a todos que nos acompanham, dizer que para mim é um prazer estar dando essa entrevista na Semana da Pátria à NBR. Olha, na verdade, o Ministério da Defesa é uma evolução da estrutura das Forças Armadas no Brasil. Nós já tivemos o Ministério da Guerra, já tivemos o Estado Maior das Forças Armadas com o Ministro-Chefe e essa foi uma evolução que acompanhou o processo de redemocratização do Brasil. Ele foi criado há 15 anos atrás pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, na minha opinião, acertadamente, porque acompanha todas as grandes democracias do mundo que tem o Ministério da Defesa e, sob o Ministério da Defesa, as três forças, Marinha, Exército, Aeronáutico. Então, eu diria que foi uma evolução democrática para organizar, sob o poder civil, a presença das Forças Armadas. Depois, nós criamos o Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, que está dentro do Ministério da Defesa e tem um papel exatamente de coordenar as ações onde as três forças concorrem. Por exemplo, agora, na Olimpíada de 2016, na Copa do Mundo, na Copa das Confederações, na Jornada da Juventude, que teve o Papa aqui, fica a cargo do Ministério da Defesa, através do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, essa coordenação. Agora, também, nós fizemos a Operação Ágata, que é uma operação de fronteira para resguardar, como você falou na abertura, a nossa soberania, as nossas fronteiras, o nosso território também é coordenado pelo Estado Maior. E, mais recentemente, nós criamos a Secretaria-Geral, que é responsável, entre outras coisas, de cuidar da chamada indústria de defesa, que é um outro ponto que vem crescendo substantivamente nos últimos 10, 12 anos aqui no Brasil, que é toda a indústria, a mais conhecida talvez seja, seguramente, a Embraer, que é uma indústria que nasceu dentro da aeronáutica, mas hoje nós já temos um corpo de indústria de defesa aqui, que produz muitos produtos, que exporta produtos, como a Embraer também exporta, e que absorve tecnologia, como a gente vai absorver agora a tecnologia sueca dos Gripen, que são os novos caças que nós acabamos de assinar o acordo de financiamento e, portanto, é um processo. Então, o Ministério da Defesa tem esse papel. Primeiro, a presença civil na coordenação das Forças Armadas, como tem que ser na democracia. Depois, a coordenação das ações conjuntas. A Secretaria-Geral, que cuida de toda a infraestrutura orçamentária e também dessa questão da indústria de defesa. E, evidentemente, as forças através de seus comandantes, que continuam com o seu processo organizacional. Nós cuidamos, como você disse, da soberania, mas eu diria que hoje o Exército, a Marinha Aeronáutica tem, particularmente o Exército, uma presença com uma capilaridade muito grande. Eu tenho ido visitar todas as organizações militares e é impressionante. Você chega, por exemplo, na fronteira da Amazônia, com outros países aqui, e a única presença do Estado brasileiro é a presença de um posto especial de fronteira do Exército brasileiro. Nos rios da Amazônia, a nossa Marinha presta um serviço que, muitas vezes, não tem nada a ver com guerra ou com defesa, tem a ver com proteção da nossa gente. Então, são as acisas, que são as ações que envolvem a área social e a área também de saúde. É o socorro que a gente presta, muitas vezes, quando você tem um processo de enchente. Ou qualquer outra coisa. E nós também, às vezes, estamos presentes, como estivemos no Rio de Janeiro, através da chamada GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem, onde o governador do Estado pede à Presidenta da República a presença por uma exceção que acontece naquele Estado. E aí nós levamos as forças para garantir também uma área que não é própria dela diretamente, mas que é a área de segurança. Então, o escopo é muito grande. O Ministério da Defesa, como a indústria de defesa, é muito responsável pelo aporte de novas tecnologias e de inovação, também cumpre esse papel. Investimento do Estado, que desenvolve a indústria de defesa, que, inevitavelmente, vai transbordar, vou dizer assim, a indústria civil de todo o país. Então, eu considero que é um ministério extremamente importante. Junto com o Itamaraty, eu diria que são os dois ministérios que formam muito quadro de Estados para o governo, para o Estado brasileiro. E eu tenho muito orgulho de estar aqui, até porque eu, quando era mais jovem, eu fiz meu ginásio, meu científico na época, no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então, já tinha essa vivência. Parte da minha formação foi dentro do colégio. Então, eu me sinto muita gente estranha, porque a minha caminhada foi toda dentro da política, governador, ministro, deputado federal. Mas eu estou muito à vontade aqui. As forças são muito organizadas e, portanto, isso facilita também o trabalho do ministro. Nessa resposta, o senhor abordou alguns temas que a gente vai tratar no decorrer da entrevista. Eu queria começar pela questão da segurança, da defesa. Quando se pensa no Ministério da Defesa, se pensa muito na questão de um conflito bélico, de uma guerra, também existe esse entendimento ao redor do ministério. Tirando a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil também entrou num segundo momento, há quase 150 anos o Brasil não participou de um conflito bélico. Mas, mesmo assim, você ter o Ministério da Defesa coordenando as três forças é fundamental para se manter a soberania e a segurança do país. É, aqui, na verdade, nós temos uma palavra que nós usamos muito, que é o poder de dissuação. É claro que a gente não tem guerra há muito tempo, esperamos não tê-la. Temos uma convivência com o nosso chamado entorno estratégico, a nossa fronteira, e do outro lado do Atlântico, com a África também, excepcional. Mas, se um país da dimensão do Brasil, com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, mais de 8 mil quilômetros de costa, com o patrimônio natural que nós temos aqui, eu não falo só da Amazônia, é tudo patrimônio natural do Brasil. Se você também não estiver pronto a se defender, e por isso o nome é Ministério da Defesa e não da guerra, a gente se prepara para se defender, que o Brasil não tem nenhum condão imperialista, não quer mudar as suas fronteiras, tanto que ele só opera em missões de paz quando você tem o guarda-chuva da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, essa é uma marca da diplomacia brasileira e das Forças Armadas Brasileiras, mas eu insisto, e muitas vezes as pessoas me perguntam, mas, ministro, para que investir tanto se a gente não tem guerra? É para evitar que ela venha para cá, porque na medida que você tem o poder militar, nenhum aventureiro vai se aventurar a entrar na soberania nacional. Nesse sentido, o programa de submarinos, que está sendo desenvolvido nessa parceria com a França, e a aquisição dos caças suecos, dos caças Gripen, eles entram nesse esforço de reestruturação das Forças Armadas, de você reaparelhar as Forças Armadas, que é um movimento natural de qualquer país. Na verdade, eles fazem parte desse processo de estruturação das Forças. Nós hoje temos a Estratégia Nacional de Defesa, temos a Política Nacional de Defesa, que são documentos que, inclusive, são revisados a cada quatro anos, e nesses documentos é que nós previmos as áreas estratégicas de cada força. No caso da Marinha, realmente nós nos concentramos num novo submarino, na propulsão nuclear, que nos dá um poder, para quem tem a costa, como eu já disse, de mais de 8 mil quilômetros, nos dá um poder de persuasão muito grande em qualquer eventualidade de um ataque por mar. O Gripen, como você citou, realmente é o aparelhamento, porque os caças que nós temos hoje na aeronáutica, na Força Aérea Brasileira, eles já estão com o seu tempo de vida útil praticamente caducado. E aí nós escolhemos a Suécia como parceiro, porque foi o país que se dispôs a fazer o maior volume de transferência de tecnologia. E aí eu chamo a atenção que esse é outro aspecto importante. A indústria de defesa, ela é muito propulsora de inovação e tecnologia. E o Brasil não quer ser apenas um comprador de produto militar, ele quer ser também um produtor. Então, contou muito no caso do Gripen, e também no caso francês, que está nos transferindo a tecnologia de construção do casco do submarino, já que a parte nuclear é desenvolvimento nosso, mas contou muito essa garantia da transferência de tecnologia. Então, todos os dois exemplos, assim como no caso do Exército, nós temos o Guarani, que é o novo veículo para transporte de tropa, temos a questão a cargo do Exército, também do CISFROM, que é todo o sistema, vamos dizer, com radares para monitorar a nossa fronteira, e também a questão da guerra cibernética. Então, hoje, cada uma das três forças dentro do Ministério da Defesa tem, sob sua responsabilidade, um projeto estratégico a ser desenvolvido. E daí a gente entra no campo dessa indústria da defesa. A gente sabe que a defesa, ela sempre caminha junto com o desenvolvimento industrial, tecnológico. O senhor esteve nos Estados Unidos agora em junho, e a internet surgiu dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da década de 50, e daí se tornou no que ela é hoje. Como é que está essa questão da indústria da defesa, do desenvolvimento da indústria da defesa no Brasil atualmente? O Ministério da Defesa, ele capitaneia um projeto nesse sentido, não é? Olha, a indústria da defesa no mundo inteiro é assim, ela depende muito do investimento do governo federal. Porque, na verdade, o grande comprador de produtos de defesa são os governos federais através de seus ministérios de defesa. Então, é claro que nos últimos dez anos, houve, por decisão do nosso governo federal, um aumento bastante grande do volume de investimento nessa área. Daí surgiram os três projetos que nós acabamos de falar aqui. Com isso, a própria indústria de defesa, que já estava instalada no Brasil, ela ganhou um novo contorno. Ela se desenvolveu mais. A Embraer está terminando o KC 390, que vai ser, eu diria assim, uma ponta nesse mercado desse tipo de avião. O Guarani é um produto também que a gente desenvolveu aqui dentro, junto com a Iveco, uma empresa do grupo da Fiat, mas tudo isso com um potencial de exportação muito grande. Fora a construção de foguetes, de balisca. Ou seja, nós temos um vasto setor que hoje se organizou. Nós temos a Associação Brasileira da Indústria de Defesa. Em função dessa nossa visão de que a indústria de defesa é puxadora, não só da geração de emprego, mas também de inovação e tecnologia, nós criamos uma lei própria, exatamente para dar vantagens fiscais às indústrias de defesa, evidentemente aquelas que estão instaladas aqui, às indústrias de defesa nacional. Então, esse intercâmbio é muito grande. O Brasil hoje tem um leque de parceiros muito grande. São os Estados Unidos, a França, a Suécia, a África do Sul, a Itália. Ou seja, todos aqueles que produzem, a gente tem procurado fazer interface para não ficar refém de um único fornecedor, sempre com aquele objetivo que eu te falei, que é de aportar tecnologia para que a gente possa também ser produtores de material de defesa. Agora, falando um pouquinho de uma ação específica, que é o Plano Estratégico de Fronteiras, também um setor importante no Brasil, até porque a gente tem uma região de fronteira de milhares, de milhares de quilômetros, como o senhor apontou. Em 2011, ele foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff, vem se desenvolvendo desde então. Como é que está o plano? Como é que ele está funcionando? São várias ações também que ele coloca em campo, não é isso? Então, ele está a cargo do Exército Brasileiro, com empresas nossas também, em parceria com empresas estrangeiras. Esse ano, como todo mundo sabe, em função de dificuldades orçamentárias, você tem em todos eles, não só no Exército, mas em todos esses planos, eu diria assim, uma diminuição da velocidade sem interrupção. E nós estamos seguindo adiante. Como você disse, são mais de 16 mil quilômetros de fronteira. Nós acabamos de realizar a chamada Operação Águita, onde a gente pegou um pedaço dessa fronteira, que para nós é sempre uma preocupação, pela entrada de contrabando, de tráfico de arma, e principalmente de tráfico de droga, que acaba produzindo uma guerra não convencional aqui dentro. Então, essa é a decisão tomada, e o CISFROM está em marcha, a cargo do Exército Brasileiro. Não é uma coisa que você consiga instalar de uma hora para outra, porque ele é um processo, eu diria assim, complexo, mas que está caminhando. Agora, voltando um pouquinho lá no começo da nossa conversa, quer dizer, o país, até pela política externa brasileira, tem uma proposição de ser um país pacífico, de entendimento e não ser imperialista. Mas o Brasil participa de missões de paz das Nações Unidas em alguns lugares. Como é que está esse processo? Como é que está essa liderança do Brasil nesses casos em que as Nações Unidas convocam os países para participar dessas missões de paz? Então, como eu já tinha colocado, o Brasil só participa de missões de paz, ou seja, de exercícios que envolvam as Forças Armadas, quando você tem a cobertura, o guarda-chuva institucional da ONU. Hoje a ONU tem exatamente 17 missões de paz espalhadas por todos os continentes. O Brasil tem presença em 10 das 17. As mais significativas são a do Haiti, onde todo o comando é feito por militares brasileiros. Nós já estamos lá há 10 anos, agora está um processo progressivo de desmobilização, que a pretensão é que até junho do ano que vem, de 2016, você já possa desmobilizar, até porque o que se espera é que o país volte à sua normalidade democrática. Tem eleições presidenciais em outubro desse ano, tiveram eleições legislativas agora, e eu recentemente fui visitar as nossas tropas lá no Haiti. E o que me encantou muito é a relação que o povo do local tem com os capacetes azuis brasileiros, que é uma marca muito nossa, que o soldado brasileiro, além de ser extremamente profissional, militar brasileiro, ele, com esse jeito brasileiro, ele acaba abraçando as populações onde você está atuando como missões de paz. Então, há um carinho, há um reconhecimento muito grande do povo do Haiti em relação à nossa presença, e eu diria até mais, a própria Organização das Nações Unidas demanda muito a participação brasileira exatamente por reconhecer, primeiro, o profissionalismo e, de outro lado, essa empatia que desperta nas populações, essa simpatia em relação ao nome Brasil. A nossa grife como simpatia é uma grife muito grande. O Brasil realmente é visto, pela maioria, ou por todos os povos fora daqui, como um país de paz, como um país amigo, evidentemente como um país do futebol, mas também como um país que fez uma revolução democrática e silenciosa nos últimos tempos, nesse processo todo de inclusão social. A outra missão nossa mais significativa, com o maior volume de militares, é no Líbano, a chamada Unifil, que é exatamente a missão de estabilização também, aí já no Líbano, em função de tudo que ocorreu naquele país. Nós sempre mantemos lá uma embarcação da Marinha, com uma composição de aproximadamente 300 homens, homens e mulheres, e que cumpre esse papel também em nome da ONU. Fora disso, nós temos presença ou como observadores, ou como no caso do Congo, onde nós não temos tropa, mas o comando de todas as tropas da ONU lá, que são de vários países, é entregue a um general brasileiro, que é um motivo de orgulho para nós, que é o reconhecimento exatamente da nossa capacidade de coordenar e dirigir um processo como esse. Então, essa é uma marca brasileira, eu considero que ela é muito importante, porque acaba virando um aprendizado para os nossos militares, que vão ter uma interface com outros povos, com uma outra cultura, com outros países, e eu diria que isso também contribui no processo de formação dos nossos quadros militares. E o senhor considera que isso é um reflexo do protagonismo do Brasil no mundo? É, porque, afinal de contas, nós somos a sétima economia, a oitava economia do mundo, um país que tem marcas muito fortes, como, por exemplo, a Amazônia, como toda a nossa costa. Então, nós somos um país, eu diria assim, referência para muitos povos. É óbvio que todo esse movimento que nós fizemos de inclusão social nos últimos anos, a despeito desse momento mais apertado, desse ano, que é um ano de ajuste, exatamente para retomar esse processo de desenvolvimento com inclusão social, isso tem uma marca, não só aqui na América do Sul, na América Latina, mas na África, na Ásia. Quando você fala, o verde e amarelo do Brasil sempre é muito bem recebido. Então, considero que é um protagonismo, a gente está tão distante como, por exemplo, no Líbano, no caso do Haiti, evidente que estamos no continente americano, mas está no Congo, e sempre com uma feição, com uma missão de contribuir para a pacificação e estabilização dos países, mas também dessa questão do abraço do militar brasileiro que conquista realmente aonde chega. Falando um pouco dessa questão da relação do Brasil com o mundo, o ano que vem, o Brasil vai sediar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Na visita da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos, na coletiva com o presidente dos Estados Unidos, com o Barack Obama, o senhor estava também presente, houve um repórter da imprensa norte-americana que perguntou à presidenta Dilma Rousseff se o Brasil era seguro para receber os Jogos, para receber delegações de outros países, milhares de até transvirão ao Brasil, repórteres, jornalistas. O que a gente pode dizer sobre isso? Qual que vai ser o papel do Ministério da Defesa nos Jogos Olímpicos? Como que vai ser essa segurança do Brasil para estar sediando esse evento internacional? Olha, primeiro, é bom registrar que não é a primeira experiência. Nós tivemos aqui a Copa do Mundo acontecendo em 12 capitais diferentes, portanto, o esforço de segurança era mais difícil porque mais disperso, mesmo que o volume de atletas não fosse o mesmo de uma Olimpíada, como vai acontecer no Rio, se há de convir que você operar em 12 capitais, 12 aeroportos, é uma situação, vamos dizer, que demanda mais. E do ponto de vista de segurança, eu posso lhe garantir que nós passamos muito bem e a avaliação do mundo inteiro foi excepcional. Tivemos antes a Copa das Confederações, tivemos a Marcha da Juventude com a presença do Papa, que envolveu milhões de brasileiros lá no Rio de Janeiro, tivemos os Jogos Militares, então eu diria que nós já temos uma experiência acumulada. Uma expertise. Já temos essa expertise. A gente faz uma coisa combinada entre o Ministério da Defesa que tem as suas emissões próprias, a proteção do espaço aéreo, a proteção das águas do entorno, no caso do Oceano Atlântico, do Exército que faz a proteção das estruturas estratégicas que estão no entorno ou envolvidas com aquela Olimpíada. É claro que participa desse esforço que é coordenado inclusive pela Casa Civil. O Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, entra nisso também a ABIN, que dá a sua contribuição do ponto de vista de informações, com as forças policiais locais, no caso do Rio de Janeiro, fundamentalmente com a Polícia Militar, a Polícia Civil e também com a Guarda Municipal, quando o município detém uma Guarda Municipal já mais estruturada. Esse exemplo, como eu lhe disse, funcionou muito bem em 2014 e nós estamos aperfeiçoando e replicando esse sistema agora para a Olimpíada. Todos os cuidados estão sendo tomados. É claro que a gente está tendo uma interface com as áreas de informação e de inteligência de outros países, até porque, infelizmente, hoje o terrorismo está na agenda de preocupação de qualquer país, principalmente quando você está executando um evento de dimensões de uma Olimpíada, de uma Paralimpíada, que envolve muitos países, várias etnias, vários povos e, portanto, que você tem que ter todo o cuidado redobrado. É um fenômeno difuso, um fenômeno que é difícil você ter uma... É um fenômeno difícil controlar, por isso que, vamos dizer, até o aspecto do credenciamento dos atletas e todos que vão chegar, não vai ficar a cargo só do Comitê Olímpico ou do Comitê Internacional do COE, exatamente porque as forças de segurança estão envolvidas nisso, evitando, levando a zero a chance de nós termos aqui a presença de alguém que queira usar o palco de uma Olimpíada para produzir uma coisa com repercussão mundial. Eu estou muito seguro, repito, porque já passamos por algumas experiências, estamos aprimorando todo esse sistema, há uma integração perfeita entre o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, as forças, no caso do Rio de Janeiro, o próprio Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República através da BIM também tem a sua participação, então eu respondo com muita segurança que o país é um país seguro para produzir e promover um evento como a Olimpíada 2016. Ainda nessa área internacional, em outubro vão ocorrer os Jogos Militares Mundiais na Coreia do Sul. Na última edição, o Brasil ficou em primeiro lugar. Qual que é a expectativa e como estão os preparativos para essa edição desse ano na Coreia do Sul? Olha, a minha expectativa é extremamente positiva. Os nossos atletas militares, atletas das três forças, devem, inclusive, desfilar no 7 de setembro. Não sei te dizer ainda, mas ou na véspera ou no dia depois ou dia 6 ou 8 de setembro a Presidenta deve estar recebendo para a despedida que eles vão partir para os Jogos lá da Coreia e a minha expectativa é muito positiva. Hoje a gente tem um quadro de atletas que não tem brilhado apenas nos Jogos Militares. Na Inglaterra, um volume grande de medalhas que foram trazidas conquistadas por atletas militares. Agora também nos Jogos Pan-Americanos que aconteceram no Canadá, nós também trouxemos dentro das medalhas que o Brasil trouxe, muitas delas foram trazidas por atletas militares. Então, essa é uma vertente que as três forças têm aprofundado, têm incorporado pessoas com potencial de atleta. Aí você incorpora ele na força, evidentemente que ele faz o treinamento próprio para ser um militar, mas a gente está vendo nele um expoente que possa também levar o nome das Forças Armadas do Brasil, do Ministério da Defesa para os quatro cantos do mundo, naquilo que eu diria que é o elemento que mais junta pessoas que são os esportes. Pensando um pouco tudo isso que nós conversamos, ministro, a importância no Ministério da Defesa, essa interface com o mundo globalizado, a questão da soberania, os programas que estão sendo desenvolvidos pela pasta. Qual que é a visão de futuro que o Ministério da Defesa tem? Existe uma visão para os próximos cinco, dez, quinze, vinte anos? Olha, na verdade, a visão é transformar o nosso sistema de defesa, ou seja, as três forças e mais todo esse conjunto que eu relatei para você, cada vez mais eficiente, mais eficaz, com o melhor custo-benefício. Hoje, há um movimento no mundo inteiro de se apostar muito mais na tecnologia e não em volume de pessoas. Então, esse é um movimento que vários ministérios estão fazendo, que eu estou discutindo também com os três comandantes, porque hoje vale mais a pena você ter um grande equipamento do que um contingente muito grande. Um equipamento moderno, que tem uma capacidade como eu disse, de persuasão, já que a nossa ideia não é guerrear, sempre é se defender e se proteger. Então, a visão é da consolidação da democracia, porque o Ministério da Defesa é parte desse processo de consolidação da democracia no Brasil, de eficiência e eficácia das nossas três forças, garantindo a nossa soberania e podendo contribuir com outros povos, com a ONU, exatamente na manutenção da paz do mundo. Não adianta só a gente ter paz aqui, se a gente está vendo sofrimento no Oriente Médio, em países da África. Então, eu creio que nós temos um protagonismo e esse protagonismo também faz parte da responsabilidade do Ministério da Defesa. Ministro, para encerrar agora a nossa conversa aqui, está chegando o desfile cívico-militar de 7 de setembro. Qual que é a expectativa do desfile esse ano? Quais vão ser os pontos altos? Como é que o senhor está vendo esse momento, que é um momento importante tanto para o Brasil quanto para a população brasileira? Olha, eu creio que é a nossa data maior, sempre é um momento de muita cidadania, de muito civismo, de muita emoção. Eu acho sempre fantástico, quer dizer, o carinho que a população que vem assistir o desfile tem pelas nossas forças. Eu coordenei oito anos de desfile na Bahia como governador. como eu lhe disse no começo, como aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, eu não perdia um desfile do 7 de setembro e pela primeira vez na minha vida eu vou estar ao lado da presidenta Dilma Rousseff na coordenação que o Ministério da Defesa tem esse papel desse desfile. Ele será um desfile evidentemente sempre grandioso como tem sido todos os desfiles de 7 de setembro. Eu não citaria um ponto específico, mas esse ano eu também pedi que o contingente do Ministério da Defesa que até então não desfilava esse ano também nós vamos ter um pequeno contingente representando o Ministério da Defesa que o normal são só as forças desfiladas. Nesse ano a gente está organizando a participação do Ministério da Defesa estrito senso além das forças evidentemente também fazendo parte desse desfile. Mas eu acho que a gente vive um momento nas forças positivo vive um momento como eu lhe disse de evolução de todo o equipamento estamos também sempre preocupados com as questões das remunerações porque é importante para cada profissional para cada militar mesmo dentro do ano de dificuldade nós estamos cuidando de tal forma de dar o maior conforto possível àqueles que tem o papel de defender as nossas fronteiras a nossa soberania e o nosso patrimônio. Muito obrigado pela entrevista Ministro. Obrigado a você obrigado a NBR por essa oportunidade que tenhamos um grande 7 de setembro um dia maior da nacionalidade brasileira e eu vou continuar trabalhando exatamente para fazer o Ministério da Defesa cada vez mais presente na vida nacional. O NBR Entrevista Especial da Semana da Pátria conversou com o Ministro da Defesa Jacques Wagner Continue na NBR a TV do Governo Federal e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.